Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafiu! Galera, é o seguinte, vocês sabem, no vídeo anterior, estou fazendo uma viagem no Beto Carreiro, o Machine está com a gente, então a gente está gravando esses vídeos para deixar vocês bem acomodados, vamos dizer assim, com bastante vídeo, para não faltar vídeo no canal, e pessoal, se você quiser estar acompanhando a nossa viagem, aconselho vocês a me seguir lá no Instagram, arroba tafmanbr, e se puder também, segue lá o Machine, que também acho que vai postar alguma coisinha, então, arroba Machine Plays, e os mano estão aí para dar aquela fortalecida, e aê, manos? E aê? Você só esqueceu de uma coisa. O quê? Não é Beto Carreiro, é Beto Carreiro World, beleza? Ah, beleza, galera, tenta entender que eu convidei umas certas pessoas aí, e essas pessoas falaram que não queriam me ver, beleza, cara? Eu não quero ver a gentalha. É isso. Galera, explode o like, passa no canal dos meninos, e tamo junto, beleza? Vambora. Rapidão, eu quero saber se essa descida é a descida mesmo que você falou, cara, é isso. É a descida, cara. Eu só vou pedir para vocês não me chamarem de QG, beleza? Beleza, você vai ser o Zé Queijinho, então. Beleza, mano. Vai, vai, vai. Vai. Tem que acelerar tudo ou pode... Embreagem? Cara, eu tô... Que isso, cara? Tem um cara voando ali, mano. Olha o barulho do meu carro, fi. Nossa. É, Otávio, deu problema aí? Não, tem um carro voando ali, eu acho que é o Machine. Não. Não? Nossa, a altura é... Otávio. Não. Olha o barulho que eu fui, mano. Pra mim, você capotou, cara. Pra mim, o Taf saiu quebrando tudo ali, ó. Nossa, cara. Eu nem tô conseguindo ver o Taf. Quebrou tudo aqui, fi. Tô só indo pras árvores aqui já. É, galera. Ó, o baixo teve falando que quebrou tudo. Ô, sabe o que que... Sabe o que que... Cara, eu acabei de ter uma pequena ideia que depois a gente pode trazer. Tentar descer normal, assim, ó. Freando. Essa ladeira aqui. Descer a ladeira ou a montanha? É, essa montanha aqui. Ladeira, a montanha? Mano, a gente pode começar aí de cima e, mano, procurar uma lateral e tentar descer até o finalzão, ó. É, depois a gente pode tentar fazer isso, moleque. Só que tem que ter um carro aí que tenha freio, cara, porque senão não vai dar, beleza? É. Nossa. Beleza. Eu parei na árvore aqui e meu carro não... O Taf ficou na árvore ali também. Eu não tô na árvore não, cara. Eu tô caindo aqui, ó. Só os restos. O carro do Machine pra mim restaurou, ó. Ai. O Taf ainda tá caindo, ó. Bati na árvore, mas tô caindo ainda. O Taf, o Taf, o Taf, o Taf pra mim tá na árvore. Agora fala uma coisa pra mim. Como que tá o volante? Inteiro. É isso. O volante tá inteiro. É isso. É, o volante sempre fica inteiro. Já deu pra perceber que não tá sincronizado as coisas aqui, mano. Tá daquele jeito. Beleza, cara. Beleza. Ô, Machine, cadê o Taf, mano? É, não sei. Por quê? Opa, tô chegando aí, cara. Ah, você não sabe da novidade, cara? Olha pra trás, olha pra trás. Eu, eu... Vê se já viu uma coisa dessa. Eu comprei um carro pela metade do preço. É isso. E a metade do carro, não é? Ah, mano... E vê metade do carro, né? Otaf, eu acho que você esqueceu a outra metade lá, né, cara? É... Eu acho que eu fui enganado, né, cara? Porque eu achei que era um carro inteiro. Ele só tirou o carro e só pagou metade das parcelas. Beleza. 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 É metade do carro. Beleza. Eu vou trocar de carro. Ah, ele só trocou a versão. A cabine estendida aí, ó. Aí, ó. Beleza. Vamos embora. Vai, alinha aí, Taf. Cola aí do lado. Eu gosto de espaço quando eu ando sozinho, beleza, cara? É isso. Cola aí do lado que já vai ficar fora da pista, ó. Beleza. Tô pronto. Vai. Três, dois, um, já. Ah, eu vou deixar esses caras aí na frente. É isso, né? Uma lixa eu podia quebrar, né? Calma, calma, calma. Calma, eu vou usar o freio motor, ó. Não! É, beleza, cara. Tô vendo o freio? Nossa! Nossa! Meu Deus. Nossa! Falaram do meu carro. Calma, calma, GQ, calma. Ah, eu já era. Falaram da cabine estendida. E eu, ó, ó... O Taf vai ganhar, mano. Nossa, eu não tô pro outro lado. É isso, galera. Eu e o Machini restauramos lá na rampa, Taf. Não é muito burro, mano? Beleza. Calma aí, deixa eu dar um incêndio. Ah, beleza, cara. Tá, Fih, pode acelerar que eu vou te passar, cara. É, tem que entender que... É só o cantinho pra te avisar. Ele quebrou. Meu carro tá um pouquinho lento na serra, beleza? Ele só vai... Calma. Vai rápido pra baixo. Mano, meu carro aqui tá osso, velho. Tá escorregando muito. É neve, Fih. Meu amigo... Calma aí. Vai, velho. Fala dela. Fala dela, cara. Aí, ó... Ó lá, o cara já capotou de novo. Calma. Calma, carrinho. Tá vindo de novo, Malicha? Tô, mano. Ah, velho. Ah, não. Na curva. Eu caí na curva. Ah, o meu carro não dá. Calma, galera. Meu amigo. Meu amigo. Tô indo. Ah, o cara já foi, Fih. Lá pro outro lado. Meu carro não dá, velho. Eu só falo uma coisa pra vocês. Segur... Meu carro aqui tá... Não dá, mano. Meu carro escorrega muito, cara. Eu não consegui sair do começo, cara. É... A curva ali não dá nem pra fazer com esse carro. Olha isso. É... Mas, Chirin, tem que ser bem devagar, eu acho, mano. Eu fui devagar, mas o carro tá derrapando. Não, vai, né? Não, não. Vai, não, não, não. Ai, eu na curva, né? Eu capotei, cara. É, eu tô caindo na curva ali também. Mano, essa serra é muito difícil, cara. Muito difícil, cara. Calma. Ah... Meu Deus do céu, velho. Calma. Vou deixar de primeiro, ó. Ah, de novo. Nossa senhora, velho. Calma. De novo, cara. Não vai. É 40 por hora. É 40 por hora. Eu tô conseguindo, ó. Nossa, cara. É difícil. Calma. E aí, Jeque? Tá difícil, cara? Cara, eu tô sem roda. É... Agora eu vou mais devagar. Ó, eu tô sem uma roda, mas eu vou conseguir, eu acho. Por que que tem um carro vindo aqui? Porque sou eu, cara. Eu capotei. É... Eu tive um pequeno probleminha, beleza? Eu te aguento já. Tenta entender que a... A pressão, ó. A pressão psicológica... A pressão psicológica é... É o caminho, cara. Cara, eu desci agora como se fosse fácil, ó. É, cara. É porque eu tô... Eu tô deixando. Eu não tô... Aí, eu vambora. Cara, eu já fui. Já voltei. Ah, eu já tô lá pra frente. Ah, eu tô na primeira... Não! Nossa, cara. Não, tu... O cara derrapou ali. Calma, calma. Eu não acredito nisso, mano. Calma, carrinho. Ah, velho. O cara quer acelerar na curva ali. Mas o carro é muito baixo ali. Ah, mano, eu não acredito, velho. Ah, lá. O Machini tá conseguindo, ó. E o TAP? Tô conseguindo também, cara. Eu tô vendo que você tá conseguindo. Eu tô indo tranquilo. Calma. O Machini tá indo todo sereno lá, TAP. Ah, tá tranquilo. É muito difícil, mano. Olha lá o TAP. É isso aí, TAP, ó. Meu amigo. Cara, eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Mas o carro não tá freando, cara. Cara, essa é a serra mais difícil que a gente já viu até agora, mano. Calma. É impossível, cara. Nossa. Calma, ó. Vocês estão no começo, né? Tamo. Tamo. Beleza. Muita calma. Falaram que o TAP vai capotar aí. Confia, 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 confia. Pode encostar. Pode encostar que eu seguro nós. Pode encostar. O carro vai cair. Tô vendo, ó. Tô vendo, ó. Você que se jogou pra fora, né, cara? Não, você que se jogou pra fora, cara. Beleza. Tenta entender. Tenta entender que você tá na minha frente, tá, amiguinho? Você que se jogou pra fora, cara. A maldade está no ar agora, beleza? Meu filho, que coisa é essa aqui? Calma. Você tá na retona já? Não, pera aí. Eu tô numa descida aqui. Vai, 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 vai. Pera aí. Eu tô numa descida aqui já. Pera aí. Cara, essa serra aqui, eu posso falar pra vocês, é a mais difícil, cara. É a mais difícil. Calma. Foi bem aqui que eu sofri o meu acidente, tá? Eu vou devagar, ó. Pode ir rápido, cara. Confia no seu carro. Nunca mais eu pego um carro com a suspensão tão baixa. Eu não sabia que era tão acidentado, ó. Acident... Beleza. Calma. Eita, vai. O cara foi várias vezes no hospital, é isso? Calma. Ai. E mais seu alavanca aqui durante a descida, Machini? É, tem um mais pra frente, os mais pra frente ali, umas curvas com descida ali que é só. Eu tô indo, tô indo. Se não ir devagar, tu vai cair lá embaixo de novo. Mano, não tem nem guarda e reio aqui, velho. Como é que desce isso sem se quebrar todo, mano? Cai, explode, derruba. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, mano. Calma, 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 calma. Calma, gente. Ai, meu Deus. Então, onde é que esses caras tão lá pra cima? Você conseguiu, Machini? Eu tô indo tranquilo, mas devagar com os quilos. Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Agora eu tô conseguindo. Calma. Mas eu não sei porque meu carro não anda, cara. Meu carro não anda. Cara, o seu carro tá com a roda presa. Meu carro não anda, cara. O cara não acelerei. Eu acho que eu fiz uma... Como é que eu acelerei? Eu quebrei o carro, cavalo. Péssima escolha, cara. Acelera aí, ó. Pronto. É isso, cheguei no túnel. Aí, ó. É isso. É isso, galera. Ah, beleza. Ó lá. Ó lá, galera. Aí, uma hora depois, né, Taf? Aí, ó. Tem que acelerar, Taf. Tem que acelerar aí agora. Antes tarde do quê? Porque o Malisha não acelerou e não foi lá. Como é que eu não acelerei, Machini? O meu carro, ele ficou bambiando. Eu bati, cara. O carro quebrou. Rodei no finalzinho. Meu amigo. Isso aqui não tem fim, não? Eu não vi, cara. Beleza. Eu vou confiar em vocês achando que isso aqui é de boa, tá? Calma. Beleza. Não, eu não vou confiar. Eu não confio. Eu sabia! Eu sabia, velho. Eu sabia. Eu sabia, cara. Cara, vamos descer aqui a mega ladeira aí, ó. gelada, meu parceiro. A pista tá congelada. É, então. Vamos lá, ó. Ó a habilidade. Rapidão, 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 cara. A gente pode fazer um co-op aqui, mano, que vai ser difícil. Vai. Então, bora. Ó, ó, ó. É isso. É mini carro aquele ali? Mini carro? Ou é tal tamanho normal? Ó o bote descendo. Ó o bote descendo. Ó o bote. Ó o bote aqui descendo na minha frente, ó. Não, isso é... Ah, não é bote não. É o GQ, mano. Foi mal, cara. Ah, beleza. Beleza. Obrigado, viu, cara? Tamo junto, viu? Nossa. Cara. Eu sou o amigão do peito, cara. Tenta... Ah, é aqui? Toma. Tenta regular os freios do seu carro. Carro, beleza, cara? Cara, eu tô chegando, tá? É, você é meu amigo, né, cara? Cara, aqui não pode travar o freio, não. Tem que deixar o carro descer, ó. Beleza. Não pode? O bote me salvou muito, mano. Eu só ouvi um som quebrando tudo ali pra baixo. Oi, tem alguém na minha frente. Meu Deus. Nossa. Oi, velho. Onde que? Rodaram alguém aqui, ó. Não fui eu. Nossa. Ah, não. Imagina esse carro que tem carroceria ali. O que é isso, mano? Onde é que é? Me capotando, cara. Não tem mentira. Eu nem tava perto de você, mentiroso. Eu te espotei. Aí, ó. Eu tô aqui já, fi, ó. Vamos parar aqui pra esperar ele, Machini? É, o meu descapotou aqui embaixo. Como você esperar ele? Eu tô aqui embaixo, cara. Eu tô aqui embaixo já. Onde vocês estão, cara? Cara, você não é o Jeep? Sou. A gente tá aqui pra frente, ó. Ó o Machini tapotando sozinho. A direção quebrou. A direção quebrou. Beleza, cara. Cara, só eu que tenho que quebrar, mano. Ah, beleza, cara. Por que não vira pra esquerda? Restaura aí, cavalo. Restaura, cara. Restaura. É, vambora. Meu amigo. Esse daqui não dá pra competir, não. Não dá, não dá, não dá, cara. Não dá, não dá, cara. Não dá os botes. Vambora. Mano, isso aqui é o quê? Uma caverna? Sei lá. É um túnel, né, cara? Tudo natural aí, ó. Beleza. Meu freio não tá muito natural, hein, cara? Cuidado. As cueca aí, ó. Os estalos aí, ó. Ah. Meu Deus. Você tá acelerando, cara? Eu tô. Ah, beleza. Que audácia. Eu não vou acelerar, não. Cara, é que vocês têm que saber como tá, mano. Vai acelerar, não dá, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. Caramba, cara. Você passou muito voado do lado, cara. É, vamos dizer que eu não consegui dosar direito, beleza, cara? Cara, teve um pequeno probleminha aí, ó. É... Eu acredito no descapotamento, beleza, cara? O bom é que você tá descendo alto, né, cara? Olha lá. É isso, cara. É isso. Eu não tenho que pilotar do nada aqui. Pronto. Do nada, mano. Vocês não estão sabendo pilotar, velho. Eu tô descendo tranquilamente. Nossa, cara. A gente sem me acidentar, ó. Nossa, cara. Ó. Ah, meu amigo. Mano. Falta talento, velho. Falta talento, velho. Cara... Eu sei que se tiver um carro verde ficando na frente, acho que já vai, hein? Cara... O meu é azul, ó. Ah, não, não, não. Falta talento pro GQ, ó. Cara... Eu tô capotando ainda, beleza, cara? Eu tô capotando aqui também. Eu acho que quem começou agora a capotar foi eu e o meu já tá tão cagado, ó. É... Deixa eu ver como é que tá esses caras. Olha o GQ ali na... Nossa... Eu vou restaurar aqui de onde eu tô, mano. Na moral, eu restaurei. Eu restaurei aqui na descida. Não! Olha o cara, olha o cara. Eu já capotei de novo. Nossa. Tô descendo. Eu tô acelerando tudo agora. Nossa, cara. Eu quero ver até onde vai isso aqui. Pera aí. Eu acho que é a que parou de ter um solavanto na pista, ó. Nossa! Cara... Não parou, não. Não parou, não. Não parou, não. Nossa, olha isso, cara. É, eu restaurei mais uma vez. Ó o busão, o busão. Beleza. Eu tive que restaurar, beleza, cara. O GQ passou do lado ali. Precisa uma árvore. Precisa uma pinha, mano. É. Calma aí, mano. Calma aí, cara. Nossa! Agora vai. Agora vai. Agora eu acredito. Não tem jeito mesmo. Devia ter vindo de ônibus, que é mais seguro. Beleza, cara. Tô descendo. Eu tô tentando, cara. Eu tô tentando, senhor. Tô na ladeira, fi. Tô acelerando. Cara, qual ladeira que vocês estão aqui? Cara, é a ladeira congelada aqui, ó. Eu tô na ladeira. Sabe qual é o problema, tá? É que eu acho que a maior parte do tempo você desceu capotando, né? É. Ah, eu vi vocês. Nossa, eu vi vocês. Você viu essa ladeira aqui de uma forma diferente, ó. Nossa, não capota não, por favor. Olha aqui embaixo. Nossa, tá chegando. Nossa, beleza. Ó, deu 360 aqui no meio. Eu tô lavando. Vocês vão ver como é que eu vou chegar. Aí, ó. Tô chegando numa parte que já não tem mais neve. Eu já tô vendo um carro capotando lá atrás, ó. Ó lá, é isso. É isso. Ó o malixe ali, ó. É difícil, velho. É muito difícil, mano. Meu, não dá, cara. Aqui eu acho que é só deixar o carro ir, machine. É. Tem um só alavanco ainda. O importante é descer, né? Tô descendo, cara. É isso. É. Cara, calma que eu acho que eu tô... Você já chegando na pistinha? Eu já. Meu amigo. Nossa senhora, cara. Calma aí, cara. Tô chegando. Quebrando tudo. Calma aí. Calma aí, cara. Ah, tá capotando lá ainda, machine. É, é, é. É muito ainda, né? Eu tô chegando no final. Tô chegando no final. Cara. De primeira, sem restaurar, sem nada. Ah, beleza. Aí, ó. É isso, né? Chegamos, tá? Chegamos, ó. Mas tem mais descida ainda, fi. Calma. Eu tô maluco. Eu vou parar nessa cidade aqui, rapaz. Cara, eu quero que vocês me esperem só um pouquinho. Valeu. Pra vocês verem como é que eu vou chegar, beleza? Ó, cheguei na minha casa aqui, fi, ó. Vai ter o café da tarde aí, Jequi? Ah, com o senhor piquenique, né, mano? Ah, piquenique, sim. O cara não chegou ainda. Tô chegando. Calma aí, cara. Calma aí. Tô chegando aqui, ó. Você tá na parte gelada ainda, tá? Não, tô na pistinha aqui. Eu só não sei qual que é a tua casa, beleza, cara? Mas é isso. Nossa, o Otávio, o Otávio, o Otávio tá um chacinho, mano. É, é desse jeito. É desse jeito que a gente chega, beleza, cara? Meu Deus. É isso. Cheguei. É isso, galera. Ah, mano, tá louco, mas que é? Meu Deus. Valeu, cara. Obrigado. Tchau, 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 tchau.